Rapaziada, eu tenho a seguinte impressão, tá? Eu tenho a seguinte impressão que cada vez mais artilheiros de campeonato brasileiro são peças pouco valorizadas. Se eu perguntar pra vocês quem foi o artilheiro da última edição do campeonato brasileiro, eu não lembro. Eu sei bem sincero com vocês que eu não lembro Cano, né? Imagino eu que ter sido Cano pela média absurda que ele tem de gols. Mas e da edição de 2018? Da edição de 2013? Da edição de 2017? É difícil você lembrar, Cano. 2017 acho que foi o Ju, se eu não me engano, mas tô pensando muito mais pela campanha do Corinthians do que por qualquer situação ali envolvendo o Ju especificamente. E eu acho que uma das últimas grandes artilharias simbólicas que a gente teve no futebol brasileiro foi uma artilharia inclusive de um jogador do Atlético, né? Que foi o Washington Coração Valente naquele ano de 2004, um ano histórico pro Atlético, um ano onde o Washington bate o recorde, faz 34 gols em uma edição de campeonato brasileiro, uma edição com mais jogos do que a atual, mas foi muito expressivo aquela marca. A bola batia no Washington, que fez gol de todos os jeitos possíveis contra a maioria dos adversários possíveis e levou ali aquela artilharia que eu acho que foi um marco na carreira do Washington, né? Existe a carreira do Washington pré-2004 e pós-2004, onde acho que deveria até ser um pouco mais grato ao Atlético por tudo que ele fez. E depois de Washington, depois de Ederson, que também foi artilheiro com a camisa do Atlético numa edição de campeonato brasileiro, a gente volta a ter um jogador brigando nessa disputa. O Atlético que historicamente tem muito valor ali em relação aos atacantes que vestiram a sua camisa. Vitor Roque, que a gente sabe que já está vendido pro futebol europeu, parece que ele tem mais duas missões, né? Eu já falei pra vocês, eu não acho que o Vitor Roque vai ficar até o meio do ano que vem. Eu sinto que o Vitor Roque vai no começo do ano. Então, pra mim, as últimas duas missões do Vitor Roque, uma missão coletiva e outra uma missão individual, é de botar o Atlético na próxima Libertadores e de ser esse artilheiro do campeonato brasileiro, né? Que eu acho que vai ser muito expressivo pro garoto. É um valor de um prêmio individual pra um garoto que se sacrifica tanto, que se dedica tanto e acho que faz ele ir um pouco maior pro futebol espanhol, né? Imagina as manchetes dos jornais espanhóis falando artilheiro de campeonato, brasileiro, chega, liga, né? Liga a Espanha. Então, assim, acho que individualmente qualquer tipo de prêmio ajuda a contar melhor a história da carreira dos jogadores, né? Agora, com o olhar mais voltado ao Vitor Roque, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, papapá, Pepe e Pi. Cara, são caras que sempre estavam muito focados ao coletivo, mas o individual deles é muito brilhante também. O individual deles fez eles se tornarem esses jogadores extremamente expressivos que eles são. Então, assim, sendo muito sincero, acho que seria legal esse título individual pro garoto e legal pra gente também ver cada vez mais gols do Vitor Roque e poder apostar na KTO com cada vez mais gols do Vitor Roque, né? Eu não acho que ninguém vai ser estúpido o suficiente de não apostar em gol do Vitor Roque contra o Atlético Mineiro. Tamanha é a paternidade que Vitor Roque tem em relação ao galo. Então, assim, eu já fiz minha aposta. Eu quero saber você. Lembra de utilizar o código 3 pontos pra me ajudar e ainda ganhar 20% de bônus, beleza? Eu acho legal a gente falar sobre essa questão do galo ser uma grande vítima do Vitor Roque, né? Porque eu gosto de ver, ah, o time que o Messi fez mais gols, o time que o Cristiano Ronaldo fez mais gols. E, assim, eu não sei nem se é o time que o Vitor Roque acabou fazendo mais gols, mas eu chuto que é. O Vitor Roque já fez gol no galo de todas as maneiras, né? Aquela atuação que ele teve contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro passado foi, assim, talvez a melhor atuação que o Vitor Roque já teve com a camisa do Atlético, mas esse ano na Libertadores fez um golaço também, fez um gol num jogo muito ruim do Atlético, inclusive nessa edição de Campeonato Brasileiro. Então, assim, não tem tempo pro Vitor Roque não marcar contra o Atlético Mineiro, que é um time que vem entrando constantemente no caminho do Atlético nas últimas temporadas, mesmo o grupo de Libertadores, disputou a Copa, final de Copa do Brasil, então, assim, mas ficar o galo sempre é bom e o Vitor Roque, ele assume essa responsabilidade, né? Ainda mais sendo uma cria dos outros dois clubes de Belo Horizonte, tanto do Cruzeiro quanto do América Mineiro. eu acho que, assim, ainda dá um pouquinho mais de peso, porque os caras devem se morder demais com o Vitor Roque. Mas tem um ponto interessante do Vitor Roque, que é o seguinte, cara, a gente tá chegando no momento mais decisivo da temporada, né? A gente tá chegando no momento mais decisivo do Campeonato Brasileiro e eu peguei os quatro melhores atacantes em questão de gols, obviamente, na artilharia ali, e eu separei alguns números pra gente conversar sobre, por exemplo, o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tem 15 jogos, tem 8 gols e tem 2 assistências. Então, Marcos Leonardo, no geral, 10 participações em gols em 15 jogos é um bom campeonato. O Davidson tem 9 participações em 20 jogos. É também ali uma campanha legal com o Davidson, porque a gente sabe que a gente tá falando de um Davidson que joga num time mais limitado. Aí a gente fala do Vitor Roque. Vitor Roque, cara, ele participou de gols, ele tem 20 jogos e 12 participações em gols. Então, assim, basicamente 60% de participação em gols ali, se a gente for dividir um por jogo. E o Tiquinho Soares, que aí é até um pouco difícil de comparar, é o Tiquinho Soares que justifica muito essa campanha do Botafogo, né? Se você olha pra olhar, são 17 jogos, 13 gols e 4 assistências. Números muito expressivos, basicamente uma participação em gols por jogo. Esses números aqui, eu vejo, assim, talvez o Tiquinho como o principal nome, mas pensando em prospecção daqui pra frente, e pensando em relação a protagonismo, eu sinto que o Vitor Roque, ele tem condição, e se eu pudesse dar um palpite, eu acredito que ele vai superar essa marca do Tiquinho. Hoje são 3 gols que afastam, né? Vitor Roque e o Tiquinho, não sei quantos jogos o Tiquinho ainda fica de fora, mas a impressão que eu tenho é que até o Tiquinho, fisicamente, se estabilizar novamente, voltar ao nível que ele tava, são muitas oportunidades pro Vitor Roque marcar. E o Vitor Roque no Atlético, ele é essa a principal esperança de gols. Porque o Atlético, ele é aquele time que ele cria bastante, finaliza bastante, só que finaliza muito mal. Então, a responsabilidade dos gols de um time que precisa marcar mais gols, cai muito no Vitor Roque. Então, eu acho que por essa questão do Tiquinho ter levado um certo azar, e a questão do Roque ter voltado a fazer os gols, tá num momento positivo, tá num momento legal, muito focado, querendo ajudar, eu acho que essa artilharia vai acabar parando na mão do Vitor Roque. Como eu falei, um prêmio individual muito legal. E, pra entender o processo, né, é o Vitor Roque que ele é um fim do processo pro Atlético. É um Vitor Roque que, assim, a bola passa pelo goleiro, passa por todo mundo, passa por todo mundo, e chega no Vitor Roque. Só que é um Vitor Roque que não se acomoda nesse aspecto. É um Vitor Roque que eu acho que chega no futebol europeu mais completo do que quando o Barcelona olhou ele pela primeira vez, sabe? Eu lembro que teve até um vídeo do Marcelo Beckler falando que o Vitor Roque era bom, mas precisava melhorar pra encaixar no jogo do Barcelona. Eu vejo cada vez mais o Vitor Roque sendo autoprodutivo, produzindo pra ele mesmo finalizar, mas um cara com capacidade de dar assistência, participar mais do jogo, jogar de costas, baixar pra ajudar na construção. Isso ajuda tudo na formação do atacante Vitor Roque, que é um cara muito especial, muito diferente, né? Então, quero muito que o Vitor Roque ganhe essa artilharia. Querendo ou não, seria legal pro Atlético se classificar pra Libertadores, que, como eu falei, ainda é uma missão coletiva que o Vitor Roque tem, e ele sabe muito bem, ele quer botar o Atlético na próxima Libertadores, e nem que jogue a próxima fase de grupos onde ele pode, talvez, buscar esse recorde de maior artilheiro do Atlético na Libertadores, mas tem essa missão de botar o Atlético na Libertadores no ano do seu centenário pra terminar essa história, que foi curta, mas foi muito bonita, foi muito legal. Acho que deu tempo de se criar uma relação muito forte entre o Atlético e o Vitor Roque e também com o prêmio individual, né? Que engrandece o nosso menino, que é bom demais. É bom demais, bom demais, bom demais. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Encerrando aqui, tá? Se vocês me permitem. Encerrando aqui, se vocês me permitem.